Afonso acabou preso depois de se envolver em uma briga com a guarda de Artena para defender Amália. Guardas! Eu preciso falar com a sua Alteza! Eu sou inocente! E ela vai tentar tirá-lo da prisão. O rei Augusto? Eu ouvi dizer que o rei está fora de Artena. A princesa, ela é a única que poderá libertá-lo. Hoje... Eu quero falar com a princesa. A princesa enlouqueceu. Deus salve o rei!